Olá cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o amor em Nanatsu no Taizai. O sentimento lindo que acaba trazendo dor a todos que o sentem no anime. Então já deixa o seu like pra ajudar o canal e não esquece de me seguir no Instagram, arroba Anishounen, e postar a hashtag poderamor na última foto que eu postei lá. Vamos trocar uma ideia por lá que é mais fácil da gente conversar. Vocês já notaram que em Nanatsu no Taizai contém diversas histórias de amor paralelas? São histórias extremamente lindas e marcantes, mas também são extremamente tristes, e guiam todo o caminho da obra. Meliodas e Elizabeth iniciaram uma guerra santa ao lutarem pelo seu amor, e graças a isso foram castigados com a imortalidade e ressurreição eterna. Com isso eles sempre acabavam sofrendo graças aos seus sentimentos. Meliodas precisou assistir sua amada morrendo várias e várias vezes e não podia fazer nada em relação a isso. E mesmo assim ele nunca se acostumaria com essa sensação. Ele daria sua vida pra impedir que isso acontecesse. Outra história bem triste que conhecemos é a de Goulter. O mago demoníaco perdeu a sua amada e acabou sendo preso ao se tornar um mandamento. Ele precisou criar o boneco Goulter que a gente conhece pra agir no seu lugar, e criou ele ao molde de sua amada. Mas no caso ele o fez como um garoto pra não replicar nele o amor que ele sentia por ela. Mesmo assim ele passou a amar aquele boneco como um filho, e o destino acabou tirando a vida do mago nas mãos de sua criação. Logo após isso acontecer em Lyones, o boneco Goulter acaba acordando sem memória nenhuma. E exatamente nesse momento ele conheceu e acabou se apaixonando pela Naja, a princesa do reino de Lyones. Com ela ele viveu os sentimentos que seu pai sempre buscou reviver. Acontece que ele descobriu que a garota estava muito doente, e que em pouco tempo ela iria perder sua vida. Mais uma vez o pequeno Goulter acabou perdendo em seus braços alguém que ele amava. Goulter então tenta trazer ela de volta utilizando o coração dado a ele por seu pai. E quando isso não funciona, tudo nos rende uma das cenas mais tristes de todo o mangá. Agora mais recentemente a gente conheceu o Mael, o arcanjo que desde pequeno era apaixonado pela Elizabeth. A bondade da deusa conquistou o garoto que veio a se tornar o membro mais poderoso de todo aquele clã. E também foi essa bondade que como eu disse acabou conquistando Meliodas. Acontece que quando ela escolheu o demônio, o arcanjo teve seu coração destruído. Futuramente ele acabou também tendo a sua mente devastada, e mesmo assim ele continuou a amando, mesmo estando vivendo em outra personalidade. Neste mesmo período a gente conheceu mais uma história de amor devastada pela guerra. O segundo filho do rei demônio conheceu esse sentimento antes do Meliodas, e acabou o perdendo graças a esse seu irmão. Gelda fazia parte dos vampiros aliados ao clã dos demônios na grande guerra. Acontece que o seu líder se rebelou, o que fez com que o rei demônio ordenasse ao seu carrasco Zeldris que matasse sua amada com suas próprias mãos. O garoto ao invés disso acelou e todo o seu clã junto com o intuito de a libertar quando se tornasse o novo rei demônio. Mesmo assim ele nunca perdoou seu irmão. Existem diversas outras histórias, e isso nos mostra a presença desse forte sentimento em Nanatsu no Taizai. Acontece que por algum motivo quase sempre tudo acaba de maneira trágica, e nunca eles podem realmente viver esse lindo sentimento ao máximo. E por hoje é isso, esse foi o vídeo, eu espero que tenham curtido essa pegada sentimental no vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, e eu espero ver todo mundo no próximo vídeo amanhã. Até lá, um grande abraço e tchau!